Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui preparando aqui um mandi, né? Já tá fritando ali uns ali E aqui tem outros cortados aqui, ó Mandi frito, né? Vou mostrar pra vocês aqui Olha, é delícia aí, ó Mandito com naré Frito Tem um arrozinho já aqui, ó, de um jeito Pensa numa coisa boa, viu? Tukunaré frito e mandi frito Logo, o tukunaré é um peixe de couro, né? Mandi é um peixe de couro Tukunaré não, o tukunaré Ele tem um pouquinho de espinha, mas é pouco, tukunaré Mas o mandi é um peixe de couro, né? Como é o pintado, como é o barbado, né? E aqui tem mais um pedaço aqui, ó Esse aqui, ó Aqui tá gordo, ó Ó Olha a gordura de trem aqui Ó Olha aí Olha a gordura dele aí, tá vendo aí? Tá gordo, viu? Ó Isso aqui é farinha, viu? Isso aqui, ó Farinha por cima Pra ele grudar A gente passa a farinha em cima dele Pra fritar, pra não grudar, né? Na panela Esse aqui, ó Esse aqui já tá, já é uma delícia Olha aí Olha aí Vou tampar aqui o arroz Então, ainda é um peixe de couro Tukunaré e mandi frito Vocês aí do canal Tá gostando do canal Tá gostando do conteúdo Dos vídeos Se inscreva no canal Se ele tá chegando aí agora Se inscreva no canal Deixa teu like Deixa teu comentário Compartilha os vídeos Aperta o sininho Pra você ter As notificações Dos vídeos Beleza? Toda vez que a gente É, é, é Postar o vídeo Você vai receber aí A notificação No teu celular No computador Beleza? Então aqui é É, é, é desse jeito É, é Parecer o conteúdo novo A gente tá aqui fazendo Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui De novo aqui, ó Aqui é a salmoura do peixe, ó Que é a água do peixe, né? Olha aí Olha a delícia aí Tirar a salmoura aqui, né? Pra porque Não confritar E gruda, né? Já tem uma farinhazinha Aqui dele já, ó Isso aqui, ó Isso aqui é pra não Não grudar, né? Na panela Isso aqui é o mandi Você pode estar perguntando aqui Peixe isso aí É o mandi Viu? Mandi Não tem espinha aí, ó Olha a espinha dele, ó A espinha dele é essa aqui Que tá aqui, ó No meio, ó Você vê que é um pedaço de carne Mociço, né? Então tá aí, meus amigos Aqui já tá quase Um jeito de tirar já Isso aqui é pra cá e frito Então tá aí, meus amigos Acabou de tirar aqui Isso aqui já tá frito, ó E aí Colocado mais aqui, ó Entendeu? Olha a delícia aí, ó Isso aqui é um peixe Muito bom pra comer frito De molho, viu? É um peixe que não tem É espinha, né? Mandi não tem espinha Tem, claro que tem espinha, né? Na, na, na No lombo dele, né? No meio, né? Mas ele é um peixe Tipo pintado, né? O barbado É um peixe que não tem Espinha Tucunaré também É um peixe muito bom Pra comer frito De molho Viu? Tucunaré Olha lá Tá vendo aqui a delícia? Eu Eu sou igual Mergulhão Pro peixe Meus amigos Sou igual Mergulhão Ariranha Estou igual Ariranha Pro peixe Espeça ariranha, né? Socó Mergulhão Ariranha E eu gosto de peixe, viu? Eu gosto de peixe mesmo Vocês veem aí Que os vídeos aí Que eu tenho aí No canal Quase tudo é de peixe Né? Vocês veem aqui Quase todos os vídeos aí Que eu tenho aí É Peixe, né? Muito pouco Viajando Vídeo de Goiânia Né? A maioria Mas é Vídeo De receita Né? Aí peixe Frango Carne Né? Então tá aí meus amigos Muito Muito lindo Viu? Muito bom O vídeo Vale a pena a gente Tirar um tempinho Né? Pra assistir Né? Pra assistir um vídeo Que isso aqui Vale a pena Viu Ó Vou virar agora Gente É o feixe Hum Tá o cheiro Acabou de vir No exato momento Esse mandio Né? Isso aqui que tá ficando Agora Tudo é mandio Só o mandio O que tá ficando Agora Isso aqui é Misturado Né? Tocunaré E manchia E se fie Só manchia Doriți E manchia Cê é pucurare É Eu tô colocando Uma cebolinha Por cima Rapaz Do céu Bom demais E depois de frito Né? Corta uma cebolinha Bota por cima E um arroz Em branco É uma delícia Então Eu tô com certeza Que você que tá assistindo Esse vídeo aí Já tá desejando Comer Esses peixes fritos Aqui Não tá? Não é verdade Que eu tô falando? Você que tá assistindo Aí esse vídeo Você já tá Com água na boca Com vontade de comer Esses mandi Né? Esses tucunaré Na verdade Mas dá vontade mesmo Né? Eu quando eu tô assistindo O vídeo Das pessoas aí Né? Fazendo um frango Fazendo um Um peixe de molho Assado E eu fico também desejando Quadra da boca Né? Mas não é ruim mesmo Né? A gente comer um peixe Um peixe em frito Um peixe em frito Uma carne frita Um frango Em frito Assado Também Né? O peixe é bom Assado Ele é mais melhor Assado Do que frito E de caldo Né? Ele é bom De molho Ele é bom Ele é bom Frito Ele é bom Assado Mas ele mais gostoso Ele é assado Viu? Viu gente? O peixe assado É muito maravilhoso Muito bom Viu? Ele é bom De todo jeito O peixe De todo jeito Ele é bom Mas o assado É mais maravilhoso Então tá aí meus amigos Vou parar por aqui Pra o vídeo não ficar Tão longo Né? Tão grande Beleza? Olha aí Olha que delícia aí